salve salve galera bom dia vocês tão bom não hoje é dia de dar um banho na vovozinha do canal a nossa titã ks 2001 125 cilindrada motorzinho original tudo original carburador original nada mexido anda demais mas pensa numa motinha que está toda original galera olha a sujeira que está essa moto eu vou mostrar pra vocês depois como vai ficar aí é sujeira cê tá doido esses tempos de chuva não tem jeito galera suja demais você pode lavar ela que vai aparecer suja de novo mais a gente tem que cuidar é porque vai sujar a gente tem que deixar suja né vamos dar um talento nela e depois eu volto pra vocês verem o que eu uso pra lavar a moto galera eu uso o que eu tenho em minha casa detergente sabão em pó e tem um pouco de sapolio falar baixo aqui que a mulher ouvir ela fica doida que eu tô usando o sapolio é nada ela deixa mas ela não gosta muito não eu uso o sapolio dela uma buchinha né às vezes eu uso um pano também mas aqui eu vou usar só a buchinha que negócio tá grosso a sujeira tá braba eu vou usar a buchinha aqui ó lado verde aqui nas partes que pode passar o lado verde lado amarelo para as partes que pode riscar danificar então a moto já é velha mas arriscar tudo ela e lasca tudo né a gente vai usar o lado da espuma amarela para as partes que a gente não quer que risca as partes que pode ser mais abrasivo né mas com mais força sem problema nenhum então é a higienização como você começa a lavar uma moto de cima para baixo galera de cima para baixo daqui ó começa dessa parte aqui ó vai lavando todas as partes de cima todas de cima e vai descendo até embaixo devagarinho até embaixo embaixo porque porque se você começar a esfregar de baixo para cima você vai levar as maiores sujeiras que tem purezas resíduos de graxa óleo tudo pra cima você vai fazer uma verdadeira lambança então se começa lavando eu molho primeiro já molhei aqui ela molho ela depois eu começo a fazer aí a parte da esfregação beleza isso aí é pra vocês ter uma base uma ideia como que funciona como que eu faço cada um tem um jeito cada um tem uma maneira beleza mas o importante é a gente fazer aí a higienização deixar a moto com uma aparência melhor né é a senhora vovozinha titã ks 2001 mais pensa na motinha boa econômica galera e graças a deus vai para um ano agora em janeiro fez um ano hoje nós estamos já mês de fevereiro um ano em um mês ea motinha tá a mesma coisa top das galáxias ou seja tá melhor até viu algumas manutenções preventivas né outras coisas corretivas mas muito pouca então aí questão de economia e é sensacional autonomia dessa moto é demais 40 km com lito tá fazendo a média 40 40 quilômetros com lito de gasolina galera olha isso isso ajuda demais beleza então vamos para parte mais importante agora vamos fazer aí a lavagem dela eu só vou voltar depois tá para vocês verem como que ela vai ficar e como ficou beleza agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas é mais mesmo as dicas aí mostrar aí os cuidados com a nossa titãzinha e é galera sabe aquela aquela escova de dente velha opa desfocou foca aí filho eita galera desfocou peraí e aí focou ó corta ficando galera o motorzinho sabe aquelas parte do motor aqui ó tem essas aletas ó sabe aquela escova de dente velha que você já não usa mais você não usa mais viu que não vai dar bom se você usar de novo não eu vou escovar o dente não você pega ela para esfregar ó esses cantinhos ó onde a bucha o pano não não pega não consegue alcançar tá vendo aí você utiliza essa escovinha ó vai a sujeira que vai sair daqui de dentro das aletas ó da as aletas de ventilação né do cabeçote do motor ó aí você consegue fazer a higienização aqui ó olha a cor que tá saindo sabão ó ó isso é cuidado capricho dá uma nova aparência né para moto além da higienização o aspecto né de cuidado vocês têm uma ideia como funciona é assim que a gente faz eu não ia colocar aqui para vocês os detalhes mas aí eu lembrei desse detalhe né que é importante a gente tá fazendo e mostrando como a gente faz isso você alguém que de repente não tinha uma ideia né depois como é que eu lavo aqui dentro antes eu também não sabia aí vendo os vídeos que eu descobri né que o pessoal usa escova de dente mas é o escova que não vai usar mais tá não vai pegar a escova de dente nova ou a que você utiliza no dia a dia depois querer utilizar que vai dar ruim fica a dica beleza e vamos lá vamos continuar eu volto aqui para com vocês é isso aí galera olha como é que ficou a nossa titãzinha aos detalhes aí limpíssima caprichadamente a roda velha tem pontos de ferrugem mas olha como ficou após a higienização olha aí ó aí galera negócio ficou top a não pode mostrar a placa porque na rua você anda com a placa tampada não então olha aí galera olha como ficou a nossa titanzeira depois da higienização agora é só esperar ela dar uma secada depois eu vou terminar de secar eu gosto de secar deixar ela seca o máximo possível mas ficou sensacional galera aí ó e muda o aspecto né aí ó chique bacanizado é nóis valeu galera gostou desse seu like deixa o comentário aí tamo junto deus abençoe a todos um ótimo uma ótima semana fui